Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pequenas Partidas, Grandes Lições. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Nessa série eu sempre escolho algumas miniaturas, porque eu considero que elas têm um grande poder didático. E hoje nós vamos ver uma partida do Kasparov contra o Robert Hübener. É alemão, era um jogador muito meticuloso, ele tinha análises de quatro páginas do informador. Depois eu fiquei sabendo que ele era egiptólogo, ele decifrava hieróglifos. E as análises dele eram verdadeiras páginas de hieróglifos. Então, ele veio aqui com o gabito da dama, Kasparov jogou a eslava, depois de alguns lances, quando joga E6 vai para a semislava, e veio a variante mais calma com E3, Kasparov seguiu o cavalo de BD7, dama C2, seria a variante anti-merano, que agora se toma em C4, o bispo já sai ali de C1, ganha algum tempo, mas nada muito sério aí. Então, o Kasparov optou não por D, toma C4, mas bispo D6, outra forma de desenvolvimento. Repare que a semislava é um sistema Kouli, jogado de pretas. Muito interessante ver essa inversão das posições. Bispo A2, Roque, Roque, Torre A8, agora o Kasparov planeja jogar com E5, e aceitando aqui o peão isolado, vai ficar uma estrutura de tarrache. Então, você vê que da semislava pode surgir uma série de estruturas diferentes. Você pode jogar, ficar com o peão isolado, brancas podem ficar com o peão isolado, pode acontecer peões colgantes, quando as pretas vêm com plano de B6, B7, C5. Então, essa é uma estrutura base para muitas outras, inclusive variante Kausbad, variante simétrica aqui das trocas, da eslava, se tomar de C. Então, preste muita atenção a esse conjunto aqui de peões. Esse aqui formando o pulo do cavalo, e esse triângulo. Isso aqui dá base a muitas outras estruturas. Então, veio Torre D1, o Kasparov tirou a dama da reta, e apoiou mais uma vez o E5. Mas aí o Hilberner falou, não, eu vou jogar primeiro essa ruptura. Jogou E4. Aqui vamos dar uma pesquisada na teoria. Olha só, D toma E4, é o lance mais jogado. Agora, um pouquinho antes. Não é todo mundo que joga E4, parece que é um pouco prematuro. Joga o H3. Quando vem o E4, então, captura, captura, e vem E5. Bom, a posição já está bem igualada, né? Se D toma E5, cavalo toma E5, vamos ver aqui, cavalo toma E5, deve tomar de bispo. Então, de dama mesmo. De bispo ameaça. Tomar, mas pode vir aqui um bispo F4. Não sei, toma de dama, ameaça a dama, ameaça mate em dois. E é uma posição. Talvez você não escolha essa linha para jogar, para ganhar de pretas. Mas é uma linha que, dependendo do adversário, você já sabe que não vai perder. E brancas tem a debilidade aqui, porque já avançaram esse peão, né? Dá para jogar esse final aqui. Vamos até colocar o engine para ver como ele avalia essa posição. Não ia estranhar muito se tivesse uma tendência à vantagem das pretas. Está confirmado. Está gostando ligeiramente mais das pretas. Inclusive, tem um bispo solto aqui, né? Depois que ele desenvolveu esse bispo, para cá, por exemplo, pode estar ameaçando ganhar um peão. Bom, vamos ver o que aconteceu na partida. Fechar o Stockfish. Então, é uma linha que iguala, né? Mas ele veio mais ambicioso, com o bispo G5. Kasparov só jogou dama F8. Olha lá. A maioria jogou F6. Kasparov jogou dama F8. Que eu acho que é melhor que F6. Porque ele tem um veneno. Vamos ver o que o engine prefere. Dama F8. Disparado. Então, essa miniaturazinha já serve para você aprender um pouco da teoria da semislava. Como eu falo também, uma miniatura pode ser uma partidinha modelo aí, para ilustrar alguma linha. Então, esse dama F8 tem uma ameaça muito forte. E a tentação do Hilbener agora foi ameaçar mate. Mas aí veio a surpresa. Qual o lance aqui de defesa? F5. Parece que não pode, mas pode, né? Depois de dama toma, cavalo F6. E olha quem apareceu aí. Qual o tema? Mate na dama. É, o mate na dama também acontece nesse alto nível aí. Um grande mestre, que acho que chegou a ser top 10, o Hilbener, contra o Kasparov. Aí jogando no auge. Então, o tema do mate na dama na série Pequenas Partidas, Grandes Lições. Até o próximo vídeo. Valeu!